Música Olha, sabe o que é engraçado? Eu de fato assumi, não era a liderança total da empresa, mas era a liderança de um departamento e o maior desafio é que eu não fazia a mínima ideia do que eu estava indo fazer. Eu não sabia a dimensão do Rock in Rio, eu não sabia o que era produzir um evento daquela dimensão e aí de cara sai um aprendizado super enriquecedor que é o valor das pessoas. Eu não tive, não foi porque eu tive um insight importante, não, era um fato concreto ou eu valorizava e acreditava naquela equipe, que era uma equipe absolutamente brilhante e eu tinha que aprender com ela ou não existia nada, não existia Roberta possível naquele cenário. Então eu acho que essa foi a primeira grande mensagem. E é engraçado porque grande parte do meu trabalho naquele ano tinha muitas funções práticas para fazer mas por incrível que pareça mesmo muito nova, muito do meu tempo tinha a ver com gerir conflitos, com gerir pessoas e pessoas mais velhas, que era uma cena muito engraçada e um pouco constrangedora. Mas como é que eu posso fazer isso? E aí entra, eu acho que vem desenhando a minha história de vida e a minha performance dentro do mundo profissional que é ser eu mesma, é ser autêntica. Eu não tinha nenhum background, nenhum tipo de informação técnica para lidar com nada daquilo naquela altura. Foi absolutamente pela minha própria sensibilidade, o meu bom senso, de na verdade acreditar na gestão das pessoas é que aqueles conflitos não faziam o menor sentido, senta, conversa com coisas que hoje em dia muitas vezes as pessoas não fazem. Senta, olha no olho e conversa. Eram coisas muito básicas e fáceis, não precisava de nenhum grande estudo para aquilo. E foi um pouco assim que eu fui construindo o meu caminho, ganhando confiança das pessoas, acho que o respeito, a relação de respeito, apesar de que tinha momentos que eu tinha que impor uma decisão, alguma coisa assim, sempre ouvindo muito, sempre respeitando muito quem estava por perto. Eu acho que de todo aquele percurso do meu primeiro Rock in Rio, só teve um profissional mais velho, que era de fato o professor de todos eles, todos eram mais velhos na sua maioria, mas um deles não soube lidar com uma pessoa tão jovem, sem experiência, naquela situação filha D. Eu brinco quando sendo filha D, a gente tem muitas portas abertas, mas você já começa devendo, né? Você já começa de menos 10, até começar a chegar num ponto comum, porque tem uma expectativa e um olhar preconceituoso, olha, tá essa aqui que é filha do outro, tá achando que pode, não sei o que, e nunca foi a minha postura. Então, aquele caso concreto, a gente teve que lidar, pegando um dos meus sócios, que era o mais velho, para lidar com aquela pessoa, mas de resto, realmente sempre correu muito bem. E claramente existiu um antes do Rock in Rio, um pós Rock in Rio, na presença da Roberta no mercado. Foi muito interessante ver quando terminou o Rock in Rio, eu continuava sendo a mesma menina, tão novinha quanto, mulher, qualquer coisa que seja, mas com uma credibilidade no mercado concreta, que eu não tinha antes. Eu acho que é mais ao contrário, o que a Roberta de 22 anos está de conselho para a Roberta de 38? Eu acho que a gente corre o risco, ao longo da vida, entrar na formalidade das relações profissionais. E eu acho que das coisas que mais me fez crescer, o que de fato fez eu conquistar o meu mercado e a confiança dos meus colegas profissionais, foi a minha autenticidade, foi a minha ingenuidade, foi não ter receio de perguntar, certamente eu perguntei muitos absurdos, de deve ter perguntado coisas, por que o céu é azul? Eu não sabia o que estava fazendo e não estava preocupada com isso, não me passava isso pela cabeça. Eu tinha que fazer, eu tinha um objetivo, eu tinha uma responsabilidade, mas eu não tinha as frescuras de achar que eu tenho que ser, que eu tenho que saber, achar que eu tenho que ter as respostas, não me importava nada disso. Aliás, partiu do princípio que não tinha, né? Então eu acho que é mais ao contrário. Eu acho que a gente tem que sempre estar tentando rever e trazer um pouquinho para o nosso dia a dia aquela liberdade de um olhar ingênuo, aquela liberdade interna de não precisar saber, de ter liberdade de questionar, de ter liberdade de enfrentar, de não ter receio. Fico pensando quantos marmanjos eu botei para conversar pessoalmente, eu não me preocupava, eu não achava que ia correr mal, eu tinha certeza absoluta que aquelas conversas iam resultar bem. Olhando para trás, eu não sei quão bem resultaram, mas resultaram bem o suficiente para aquele trabalho dar certo. E aí, às vezes, a gente vai ao longo da vida criando mais frescura e mais receios de confrontar as pessoas ou de fazer as pessoas se confrontarem. Então eu acho que é mais ao contrário. Muitos instrumentos para tocar, mas é muito estimulante. Eu acho que é um privilégio trabalhar com um projeto que fala de emoção. Por mais estressante que seja, o nível de risco enquanto negócio, o nível de risco financeiro é muito alto. A gente vive num estresse elevadíssimo. Mas tem uma hora que é de fato impagável, que é a hora que você abre portas. E o que você está lidando é gente. E são pessoas sorrindo, são pessoas com os olhos brilhando. E eu não canso de parar e prestar atenção na força das pessoas cantando juntas uma mesma canção. E ali me mostra como o mundo podia ser de fato melhor, desde que a gente estivesse alinhado com o mesmo objetivo. Se a gente quiser, enquanto coletivo, a gente é capaz de fazer. E é muito interessante porque trabalhar com um projeto que acontece de tempos em tempos, agora já com muita frequência, mas é uma renovação constante de crenças, de desejos, de objetivos. Não existe, não dá para ficar entediado no Rock in Rio. A gente tem uma data para começar. E tem esse, acho que tem uma coisa muito gira que é você ver início, meio e fim. A gente não é parte de um processo. A gente até é parte de um processo maior. Quando a gente fala que a gente está construindo uma marca global, que a gente quer criar um movimento global de um mundo melhor, de união de pessoas, de mobilizar pessoas de verdade. Isso é parte dele. Mas cada pedacinho dele, ele é completo em si mesmo. Sabe, quando nasce o projeto social do Rock in Rio, foi em 2001, foi no meu primeiro Rock in Rio. E foi das coisas que mais me cativou. Era, de fato, acreditar que ele podia, que o Rock in Rio podia ser uma ferramenta de transformação do mundo, de construção de um mundo melhor. De que a gente, de fato, podia usar a música para tocar o coração das pessoas e provocar mudanças de comportamento. E é isso que a gente vem tentando fazer. E certamente a gente vem conseguindo. É um movimento muito mais difícil do que botar todo mundo para cantar uma música junto. Mas a gente vê resultados muito importantes. Nesses 15 anos, foram muitos projetos apoiados. Já são milhares de pessoas que anualmente continuam sendo beneficiadas pelos projetos que o Rock in Rio fez. Sempre teve um princípio de alguma ação local, de investimentos que fossem duradores no tempo. Então, por isso, eles continuam gerando benefício. E nesse momento, a gente está... Acabamos de lançar a primeira iniciativa que começa a caminhar para onde a gente, de fato, quer ir. Que é mobilizar pessoas em vários países em prol de uma mesma causa. Até então, o Rock in Rio tinha causas para cada edição e de acordo com cada país onde estava. E pela primeira vez, a gente adotou uma causa que é transversal a várias edições e a vários países, a todos os países onde o Rock in Rio está. E não só. Falando de alterações climáticas, o assunto não é novo. O assunto, aliás, é bastante velho. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente está ainda... Enquanto indivíduos, a gente ainda está esperando que alguém tome atitude, que a indústria mude, que o mercado mude e obrigue a gente a mudar. Eu acho que a provocação aqui do Rock in Rio é, de novo, é que se a gente for capaz de incentivar uma, duas, dez, cem pessoas a mudarem um pouquinho o seu comportamento, a ter uma consciência diferente em relação ao consumo dos bens naturais, o que coisas simples você pode fazer no dia a dia para proteger e preservar esse planeta que a gente vive. E não estamos falando mais para as gerações futuras. Não é distante. Eu lembro de ouvir ano passado no Brasil a discussão que a hora que São Paulo ia ficar sem água em 2020. Ficou sem água em 2015. Quando Lisboa não tem inverno... Ai, que bom estar calor! Eu fico apavorada, não é suposto estar calor no inverno. Então, assim, acho que a gente tem que estar atento a isso, porque, assim, um dado muito importante, 90% das catástrofes acontecidas na Europa, catástrofes naturais, de 2 anos 90 para cá, foram por causa das alterações climáticas. Quantas milhares de pessoas são prejudicadas com isso? Então, a gente precisa agir. Então, o que o Rock in Rio está fazendo? Primeiro, assumindo uma ação concreta em prol desse combate às alterações climáticas, que é a plantação de um milhão de árvores na Amazônia. E aí, a Amazônia, por quê? Porque é um grande ícone de preservação da biodiversidade, a gente está falando, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando, ah, as árvores, a gente está falando de uma fonte de geração de remédios, de alimentos, dos animais que protegem o nosso ecossistema, de árvores que protegem os rios e que abastecem as cidades e que jogam água para o céu e que abastecem e controlam as temperaturas do planeta. Cara, é tanto. Aquilo é um ícone do que a gente ainda pode preservar no mundo e precisa ter essa atenção. Então, a gente está apontando um milhão de árvores. A gente já no lançamento conseguiu e teve a alegria de ter o Banco Mundial doando mais um milhão de árvores e a Universidade Chate de Sá, que é uma universidade no Brasil, mais 100 mil árvores. Então, já vamos em 2 milhões e 100 mil árvores. E, certamente, quando um objetivo que era passar os 3 milhões, certamente, daqui até 2019, a gente vai ser capaz de agarar muitos mais. E grande parte desse movimento passa por cada pessoa. A gente vai estar nas redes sociais, a gente vai estar impactando, conversando, não só através de figuras públicas, mas de marcas, convocando as pessoas a participarem desse movimento, onde tem um gesto, que é a plantação de uma árvore, mas que é onde o maior gesto que cada um de nós pode fazer é mudar alguma coisa na forma de lidar lá em casa, com os nossos amigos, com as coisas que a gente faz. O primeiro foco é alimentar, retroalimentar, fortalecer, crescer, inovar nos países onde a gente está. E ir abrindo outros países à medida que faça sentido, e aos pouquinhos ir criando essa musculatura internacional. E, certamente, os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos para uma marca de música foi um passo absolutamente fundamental. E construir e fortalecer a marca naquele país é um dos nossos principais objetivos. Las Vegas é a cidade onde Rock in Rio vai continuar acontecendo. A gente é uma plataforma de comunicação, a gente é assunto, a gente é conteúdo, a gente é experiência. São todas as palavras da moda no momento. O Rock in Rio é há 30 anos. Então, a gente vai usar esse potencial para chegar nas pessoas como a gente costuma fazer, sem necessariamente estar fisicamente no lugar. Hoje, você olha a realidade do Rock in Rio no Brasil, 46% das pessoas viajam de fora do estado do Rio de Janeiro para o Rock in Rio. Quando você olha a realidade dos Estados Unidos, pessoas de 67 países diferentes foram a Las Vegas ver o Rock in Rio. Quando você olha para a realidade de Lisboa, pessoas de vários países vêm da Europa e do mundo assistir o Rock in Rio em Lisboa. É um pouco isso. Ele é um centro, um polo de encontro de pessoas do mundo todo. Acho que os desafios do Rock in Rio é certamente o mercado americano, nessa consolidação da marca. Fazer ele ser um projeto nacional nos Estados Unidos, que é um país que comunica muito localmente, é um desafio. E acho que a gente já começou bem, mas ainda tem muito a ser feito. cada vez mais ampliar o acesso do conteúdo do evento, que já é transmitido para muitos países, mas não só numa transmissão, mas em criar relacionamento com pessoas, não necessariamente na região física onde ele está, mas potenciar o conteúdo dele a nível internacional em termos de relações, porque essa construção de marca global, marca mobilizadora, não pode depender dele fisicamente acontecer em muitos lugares. Ao contrário, é de que forma a gente vai fazendo ele cada vez mais real no dia a dia das pessoas, mesmo se ele está lá. Esse é um dos nossos grandes desafios. E da Roberta, eu acho que é continuar contribuindo, na medida do possível, para essa vida, para esse projeto de longo curso que a gente tem para o Rock in Rio. Tenho outras ideias bacanas também, eu tenho, né, minha vida se desenha em volta de Portugal também, eu tenho outros projetos que eu gostaria de realizar aqui, que estão em andamento. a vida pessoal, eu acho que os meus grandes desafios é ter uma vida plena, que para mim significa conseguir equilibrar muito bem tudo que é importante para mim, que é o meu trabalho, o meu papel de mãe, o meu papel de amiga, de mulher, é que isso possa ter um equilíbrio bastante saudável, que eu sinta que cada um deles está ocupando o espaço certo. Não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Uma parte de sonhos que eu tenho estão relacionados ao projeto da Amazônia, coisas que eu quero concretizar em termos da expansão desse projeto. São coisas que a Roberta está pensando em coisas concretas, em paralelo ao próprio Rock in Rio, mas que são conectadas ao Rock in Rio diretamente. Por outro lado, tem alguns projetos em desenvolvimento, está muito ligado sempre ao entretenimento. É uma coisa que me apaixona, entretenimento, as pessoas se mobilizarem por alguma coisa, irem se divertir. E nesse caso aqui, pronto, não vou falar muito, não. Deixa ele acontecer. Prefiro que ele seja uma realidade do que uma promessa. Olha, eu acho que nesse momento essa conversa já fica difícil, porque a gente já conseguiu ter quase todos os artistas que a gente gostaria. Eu agora falo mais em que país, né? E claramente em Lisboa, seria bárbaro trazer o Bruno Mars, que é um show incrível. Aliás, Lisboa e Brasil e Rio de Janeiro, porque a gente só teve ele em Las Vegas. E uma outra artista que seria certamente também muito empolgante seria a Pink, que nessa não teve em nenhum dos países. Mas são tantos. Eu acho que tem tantas oportunidades. E entre países, o que ainda não aconteceu, né? A música está numa fase de renovação muito rica, que não aconteceu por muitos anos. Nesse momento acontece. Eu sou completamente apaixonada pelos grandes encontros que o Sunset promove. E ali existe ainda um mundo de coisas para fazer. Felizmente, é um mundo muito vasto, muito entusiasmante. E ainda tem muita coisa para fazer. Eu sou muito pop. Então, assim, eu sou bastante atlética e ouço um pouco de tudo. Mas eu acho que um dia para a Roberta... Eu acho que esse rock em Rio, por acaso, ele está bem... Bem alinhado. Eu acho que eu, enquanto público, me divertiria muito. Porque se tem uma coisa que eu gosto num concerto, é cantar com um artista. E se você olhar todos os headliners que a gente tem esse ano, e não só, mas Queen, Bruce Springsteen, mesmo Hollywood Vampires, que as pessoas não conhecem, são só grandes clássicos do rock and roll. Maroon 5, Ariana Grande, Avic, Show dos Pontapés, Os Dama, Ivete Sangalo. Cara, são muitos artistas que podem fazer um show inteiro só de sucesso. Onde você canta da primeira música a última. E eu adoro isso. Então, eu acho que essa edição já está bem na minha medida. é mais do que quem. É essa alegria de você poder, de fato, interagir de uma forma muito poderosa com um artista. Eu adoro ver show, mas acho que cinema acaba sendo o mais presente. Cinema sempre teve um efeito bárbaro para mim. É porque eu desligo completamente vendo um filme. Eu mergulho naquela história, sofro, rio, tomo susto. Eu vivo muito intensamente um filme no cinema. Seja ele uma animação, ou um filme de comédia. Filme de terror, não, porque eu não assisto, nem me sujeito a isso. Mas uma aventura, o que quer que seja um filme de ação, eu vivo muito intensamente. E é quase um processo de meditação, porque eu desligo completamente do mundo. Injustiça. Olha, tirei o meu agora. É o quê? É da hora um, né? Não precisa ser alguém específico, depende da gineira que está sendo dita, mas... No mau sentido? No mau sentido, eu sou muito careta, sou muito certinha para dar música no mau sentido a alguém. Eu gosto da música no bom sentido, alegria, felicidade, entretenimento, isso para todo mundo. É um ídolo? Acho que o primeiro ídolo da minha lista é meu pai. Rock. O tom, com certeza. Eu acho que aqui no Brasil, o problema agora... Eu não sou nada politizada, nem gosto de me colocar politicamente, eu acho que não é essa a questão. Para mim, não importa a cor do partido, me importa a atitude que o líder tem. E eu acho que, nesse momento, o país precisa de uma atitude diferente, independente da liderança que esteja ali. De fato, a gente precisa agora... Uma coisa boa está acontecendo, e pode ser boa. Eu espero que essa grande confusão e o que as pessoas estão sofrendo, porque, no final das contas, são pessoas sem emprego, com dificuldade nas suas vidas, eu espero que sirva para a gente mudar a nossa cultura. A corrupção no país é cultural. E é importante que a gente mude essa base, que a gente não admita o jeitinho e a corrupção. Isso parte de cada brasileiro, e não do que está sentado em Brasília.